A questão do regime jurídico, ela se pauta exatamente na relação que a administração pública tem com o seu trabalhador. Nós temos dois sistemas. Temos o regime público, pautado na lei 8.112-90, chamado regime jurídico único, em que a União Federal, suas autarquias, têm a relação estatutária da lei 8.112 com o seu trabalhador, com o seu servidor. E temos o regime geral, pautado na consolidação às leis do trabalho, vinculada principalmente às pessoas de direito privado, como é o caso da sociedade economia mista e as empresas públicas das administrações públicas brasileiras. Nesse meio, nós temos as chamadas autarquias corporativas, que são aquelas autarquias, pessoas jurídicas de direito público, que são destinadas a regular uma atividade do setor privado, como é o caso do CRES-CRJ. Ele regulamenta o setor imobiliário privado em todos os estados brasileiros. Só que é uma autarquia de direito público. Acontece que, até hoje, a presidência da República ainda não veio com uma lei estruturando as autarquias corporativas, como o CRES-CRM, CRMV, como a OAB, na estrutura de cargos e salários. Então, a autarquia não foi subdividida em cargos. Se ela não está subdividida em cargos, não tem como o CRES-CR, por exemplo, aquela autarquia corporativa, fazer um concurso público para investir em estatutários. Se ela não tem cargo, não tem como ter a relação estatutária. Ela precisa da lei. O Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido que as autarquias corporativas, por serem pessoas jurídicas autárquicas de direito público, não podem ter vínculo seletista com o seu trabalhador. Então, não pode usar o vínculo geral da consolidação às leis do trabalho com o seu trabalhador, como é tipo do setor privado. E aí criou uma situação que causa aquele jargão popular e a cobra comendo o próprio rabo. Por quê? A autarquia não tem condições de fazer um concurso para estatutário porque ela não é subdividida em cargos. Ela não pode fazer um concurso público para o seletista porque ela, sendo de direito público, não pode estabelecer um vínculo trabalhista pautado no direito privado. Então, ela não pode ter o servidor público, não pode ter o servidor trabalhista. Então, ela não pode ter nenhum trabalhador? Obviamente que ela tem que ter o trabalhador. Então, eu fui consultado a partir do CRESC, da presidência do CRESC do Rio de Janeiro, e no dia 15 de dezembro de 2015, eu apresentei um parecer jurídico ao CRESC em que, enquanto a presidência da república não viesse com uma lei estruturando os cargos e salários daquela autarquia corporativa, que ela fizesse um concurso pautado num regime híbrido. Que regime híbrido seria este? Seria um regime pautado no direito público e no direito privado. Então, a autarquia corporativa faria um concurso para ter como destinatário um vínculo seletista pautado no direito privado do trabalho. Só que garantindo ao servidor trabalhista regras do direito público. Por exemplo, os direitos e deveres do servidor público estatutário previsto na Lei nº 8.112,90. Que o servidor trabalhista só pudesse ter rompido o seu vínculo de trabalho com o processo administrativo disciplinar que garantisse ampla defesa, o chamado PAD, que é uma regra do direito público. Então, esse regime híbrido seria pontuar regras do direito privado e regras do direito público que previsse a possibilidade das autarquias corporativas preenchessem as suas funções, que não ainda por cargos, porque não tiveram a lei da presidência da República, mas que garantisse um núcleo de direito público a esses servidores. E curiosamente, agora, no mês de abril de 2016, a Procuradoria-Geral da República, na figura do Procurador-Geral da República, numa ação direta de inconstitucionalidade, ele se manifestou exatamente na forma como eu previu no parecer. Ele também sugeriu a noção de um regime misturado, que pontuasse regras do direito privado e extraísse regras do direito público, exatamente o que eu denominei de regime híbrido. Então, esse regime, ele não precisa de uma lei por trás dele. Ele seria, na verdade, uma conjunção do regime já existente público com o regime já existente privado, por uma situação peculiar de uma autarquia de direito público e se destina a uma atividade privada. Então, ela não está numa atividade pública, ela está numa atividade privada. O problema é que ela está vinculada a uma relação pública. Então, você precisa ter a sua estrutura criada em cargos, que não existe. Então, você vai ter que mediar a partir do regime híbrido.